Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e terá Amigos, todo mundo junto nesse mundo de aventura Fulto e delícia As aventuras de Lili e Cacoala Meu amigo sumiu Aqui, vem Ué, cadê? Uhul, Lili Pet Não sei não, Lilica Isso não tá dando certo Ufa, que alívio Eu não ia mesmo conseguir assobiar de novo Vamos pedir ajuda pra Joana Olá, meninas Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lili Pet E o fôlego Eu não sei o que aconteceu A gente chama, chama, mas ele não responde Que estranho Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer É hora É hora É hora Malinha Abre agora Ô, Joana O Lili Pet Tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica Não cachorros fofos como nosso querido amigo Aham! Aqui está, meninas Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lili Pet com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos É necessário ir até lá Sobe, 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 sobe o Lala Sobe, 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 sobe até lá Ai, uau! Quanta coisa! Esse sumiço tá deixando a gente maluca Precisamos ir, Lilica Obrigada, Joana Boa sorte, querida Ô, Zepe! Hippi, Lica, Zepe! Precisamos achar o nosso amigo, Zepe! Vamos! Tô com saudade do Lili Pet, Lilica Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona A gente vai descobrir Lilipete! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipete! É, eu tô ficando cansada Acho que ele esqueceu da gente Não, dona Espera Talvez o lado certo seja o outro Não aqui Vamos procurar em outro lugar Oi, Guida, tudo bem? Dona, menina! Estamos atrás do Lilipete Ele sumiu de repente Ele gosta de amar Puxa, não tá dando certo Eu tô com uma saudade que dói aqui Ai, não desanima, dona Nós vamos achar o nosso queridinho Obrigada, Guida Mas a gente tem que achar o Lilipete Vamos pensar, dona O que o Lilipete gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores Sim Subindo os galhos mais baixos Sim E às vezes ele tenta pular para os galhos mais altos Você ouviu, dona? Ouviu? Sim Que liga Espera Mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipete É ele! É ele! É ele! Aqui, Lilipete! Vem! É, pula para aquele galho Depois para aquele E depois E agora? A gente vai ter que subir? Não dá Essa árvore é muito alta Se pelo menos a gente tivesse uma Opa! É verdade! A escada! É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima com essa coisa tão pequenininha? De degrau por degrau No alto chegará Sopre com vontade Sopre bem fortão Já sei! É para soprar! É! É isso! Assopra! Pera, Lilipete! Já vamos te pegar! Tem gosto de amora! Não! Não! Não faz isso! A gente pensou que você tinha ido embora A gente agora mora também, amor E pode chamar que a gente vem sempre com você Todo dia a gente se via Era lambida na cara E carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os vales na floresta Dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou E o coração começou a cantar Do, 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 do To, do, do, do Tão, 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 tão. Tão, 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 tão.